A Polícia Nacional comemora o seu centésimo quadragésimo oitavo aniversário. O ato central teve lugar na cidade da Praia, com a participação não somente de afetivos do corpo da polícia, mas também contou com a presença de vários convidados. O diretor da Polícia Nacional, durante o seu discurso, frisou que foram muitos os ganhos obtidos pela classe, garantiu que no período de janeiro a setembro deste ano houve a entrada de menos processos face ao período homólogo, na ordem dos 20,3%, para além da redução da criminalidade, com destaque para a cidade da Praia. No período de janeiro a setembro deste ano, a PN processou menos 3.499 ocorrências, equivalente a menos 20,3%, comparado com o período homólogo de 2017. Os crimes contra pessoas estão a diminuir, tendo-se registrado menos 30,5% de casos, equivalente a menos 2.551 ocorrências. A intensificação de rusgas em diferentes ambientes, reforça Emanuel Moreno, permitiu maior atuação da polícia. Mas se por um lado há uma redução de crimes, o mesmo não se passa a nível do trânsito, que registrou um aumento de acidentes. Em relação ao trânsito a nível nacional, verificou-se um aumento de acidentes de aviação na ordem de 11%, sendo as principais causas a negligência, a imprudência e as manobras perigosas que provocaram, por um lado, menos 21 feridos, mas por outro lado, mais 10 mortos nas estradas de Cabo Verde. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, referiu que a Polícia Nacional deu um passo importante na modernização, com a nova dinâmica verificada na emissão dos passaportes e não só, mas também com a implementação em julho do projeto Cidade Segura. Para 2019, garante o governante prevesse a consolidação dos ganhos. Desde logo, aprovar com efeitos a partir de janeiro, o novo regime remuneratório e a vigorar a instituição com o aumento do índice da tabela salarial. Colmatar o déficit de efetivos nas unidades policiais onde ainda este problema se coloca. Levar o projeto Cidade Segura a São Vicente, ao Sávio, à Ilha da Boa Vista. Promover o reforço da segurança aeroportuária e fronteiriça. Consolidar o policiamento de proximidade. Para comemorar a data, estão sendo realizadas em todo o país diferentes atividades. Estão previstas ainda a entrega de habitações aos polícias nas Ilhas do Sal e Boa Vista, bem como a inauguração de novas instalações nas Ilhas de Santo Antal, Saniclao, Santiago e Brava. Estão previstas ainda a entrega de habitações nas Ilhas de Santo Antal, Saniclao, Santiago e Brava. Estão previstas ainda a entrega de habitações nas Ilhas de Santo Antal, Saniclao, Santiago e Brava. Estão previstas ainda a entrega de habitações nas Ilhas de Santo Antal.